Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo com ele, Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo pra gente as primeiras ocorrências do setor policial. Alfredo Neto, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo de volta. O que você destaca pra gente nesta manhã de terça-feira? Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Leís, bom dia a todos, muito obrigado Ana. Ana, vamos começar pela ousadia, ousadia de criminosos que não estão nem se preocupando mais o local, o horário para cometer os furtos. Ontem a rádio-patrulha da Polícia Militar conseguiu prender dois homens que estavam tentando furtar fios elétricos de um poste no meio da rua, poste esse que faz iluminação pública. Os dois homens estavam tentando cortar os cabos elétricos desse poste elétrico na rua Getúlio Garcia Marques, cruzamento com a Baldomero Leituga no bairro Alvorada, quando eles foram flagrados por esses policiais da rádio-patrulha. A dupla foi presa em flagrante, com eles os policiais encontraram ali os materiais utilizados para tentar cortar esses fios como alicatos, chave de fenda. A dupla confessou que iria fazer a retirada desses cabos para poder vender o cobre em ferro velhos e assim conseguir dinheiro para comprar entorpecente. Ambos receberam voz de prisão, foram levados para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde prestaram esclarecimento se foram presos em flagrante pelo crime de furto na forma atentada. Agora vai ficar para o juiz que vai analisar o caso quando passar pela audiência de custódia se essa dupla vai continuar presa ou não. Crimes esse ano que vem dando dor de cabeça e prejuízo para o Translagoense por conta dos receptadores. receptadores que continuam comprando esse material irregular e fomentando esse tipo de comércio ilegal, a qual os usuários de entorpecentes que mantêm as bocas de fumo funcionando só tem como receptador o fiel fiador para eles continuarem conseguindo um entorpecente por meio dos furtos. residências, locais públicos, infelizmente todos esses alvos desses criminosos que acabam dando esse prejuízo para a sociedade por conta do vício em drogas. Ana?